Música 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 Niciper asta daca zici la mare Nu mai este din afa aia Ever Paching Ever Asa face, încute cum vreau S круг S-l par zrat de căpac ea Nu? Hai cum strima A Ю A Eu A gente está ali em um lugar. Eu vou fazer a minha casa. Eu vou fazer a minha casa. Olha que é nosso. Tá, vamos lá? Tá, vamos lá. 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 Obrigado.